Meus amigos, minhas amigas, na receita de hoje, né, vamos aprender a fazer um bolo que nem eu mesmo conhecia, gente. Pensa no bolo sensacional e o melhor de tudo, amigos e amigas, que não vai farinha de trigo. É top o bolo. Vamos logo lá fazer? Vem comigo. Vamos lá, amigos. No recipiente, vamos adicionar uma xícara de açúcar, três colheres de sopa de margarina, pode ser substituída por manteiga, e três ovos inteiros. Vamos misturar bem. Gente, lembrando que eu usei, estou usando o açúcar demerara, mas vocês podem usar o açúcar de sua preferência, tá bom? Misturamos legal. Vamos adicionar 100 ml de leite. Em seguida, 200 ml de leite de coco. Vamos misturar bem, amigos, até dissolver bem esse açúcar, tá? E aqui, gente, eu tenho essa farinha puba. Gente, eu nem conhecia essa farinha aqui, ela é feita da mandioca. Se na sua cidade tiver, faça esse bolo, viu? Farinha puba é feita da mandioca. Pelo que eu entendi, desralo a mandioca, tira aquele caldo. Um processo que eu não conheço mesmo, mas aqui em Alagoas vende essa farinha. E falaram que dá para fazer bolo. Me passaram a receita, eu procurei a receita, melhor dizendo. E estou fazendo aqui para vocês. Então, também é novidade para mim. Eu adicionei aqui 5 xícaras de 240 ml de farinha puba. E agora, amigos, eu tenho aqui 300 gramas de coco ralado, coco fresco. Eu vou colocar aqui um pouco, mais da metade, tá, amigos? E eu vou deixar para jogar um pouquinho em cima. Misturou legal. Agora, nós vamos adicionar uma colher de sopa de fermento para bolo. E vamos dar uma misturada, introduzir bem esse fermento na nossa massa. Olha a massa linda como fica, gente. Vou logo dizendo, gente. Eu, como nunca tinha comido, para mim era novidade. É uma delícia. É uma delícia. Então, nós vamos pegar aqui uma forma. A minha forma está untada somente com margarina. Somente com margarina. Vocês podem fazer em forma redonda também. Vamos despejar aqui na forma. E levar essa delícia no forno. Então, vamos dar uma ajeitadinha. Lembra do coco? Então, nós vamos polvilhar aqui o restante do coco. É opcional, tá? Se vocês quiserem colocar logo o coco todo na massa, não tem problema nenhum, não. Vamos polvilhar, colocar no forno. A gré do meu forno fica na parte de baixo, tá bom? Então, 40 minutos a 200 graus. É isso aí, amigos. Agora que nós já preparamos, vocês viram que não tem segredo nenhum, não é mesmo? Vamos levar no forno. 40 minutos a 200 graus. Gente, se vocês conhecem essa farinha Puba, deixa aqui nos comentários, porque eu mesmo não conhecia, gente. Não conhecia. Nem sabia que fazia bolo com essa farinha. Se você conhece, na sua cidade tem, deixa aqui nos comentários. E se é o mesmo nome também. Deixa aqui dizendo que tem na sua cidade. E o nome é diferente, o nome é igual, tá certo? E também não esqueça de mandar aquele abraço pra mim. E também de pedir um abraço. E não esqueça o nome da cidade também, tá certo? E eu vou mandar um abraço pra você que deixou aqui nos comentários, pedindo um abraço. E o abraço de hoje vai pra Dona Maria Glória. Ela é lá de Arujá, São Paulo. Um forte abraço, Dona Maria. E a todos aí em Arujá. E também pra Dona Lucie Cordeiro. Ela é lá de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. E pedir um abraço pra sua mãezinha, Dona Irene, que tem 91 anos. Um forte abraço, Dona Irene. E pra você também, hein, Lucie. Cuida da mamãe. Cuida da mãezinha. E também pra Dona Sandra. Sandra Cristina. Ela é lá de Iguape, São Paulo. Iguape, São Paulo. Um forte abraço, Dona Sandra e a todos aí em Iguape. E o último abraço de hoje. Hoje foi quatro, né? O último abraço é pra Dona Lucima Viega. Ela é lá... Ela mora na Itália. Mas ela é paranaense. Um forte abraço, Dona Lucima. Faça aqui em elas. Deixa aqui nos comentários pedindo um abraço. Vamos mandar um abraço pra você também. Deixa de papo. Vamos ver o resultado do nosso bolo. Vem comigo. E olha o resultado, amigos. Que coisa deliciosa, gente. O cheiro vai longe. O negócio é muito bom. Tirei do forno. Deixei esfriar. Agora eu vou tirar aqui as fatias. Vou cortar as fatias certinhas aqui, ó. Gente, que bolo sensacional. Muito top. Então vamos tirar um aqui. Dá licença, gatinho. Vai querer olhar pro bolo. Quer ver? Gente, olha que coisa dez. Coisa maravilhosa esse bolo, viu, gente? Faça na casa de vocês. Se vocês conhecem, deixa aqui nos comentários dizendo. Se você não conhece, deixa aqui também nos comentários. Se vocês acharam a farinha. Se vocês nunca comeram. Faça, gente. Faça. Se você tiver a oportunidade, faça. Que vocês não vão se arrepender. Com um cafezinho, então. Minha esposa amou esse bolo. Vale muito a pena você fazer. Espero que vocês tenham gostado. E se gostar, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de dizer se na sua cidade tem essa farinha, gente. Se é o mesmo nome. Se vocês já fizeram o bolo. Ou se dá pra fazer outro tipo de receita. Deixa aqui nos comentários, tá certo? Desde já, um forte abraço. Valeu e tchau, tchau.